Música Hoje sim passemos no horário Bom dia Guizada, Juliano do Meliponário já está aí Marcio Goncharotes do Meliponário Goncharotes Alan Rony do Biodiversidades Introduzindo a abelha É o nome mais grande do canal Eu sei o nome do canal dele Introduzir abelha sem ferrão e biodiversidade Estamos indo a bom princípio buscar umas caixinhas Para as nossas Ferinhas Quando a gente chegar lá Nós vamos mostrar elas para vocês Forte abraço Seguindo a rota Encerração baixa Falguer racha Bom galera Tudo carregadinho aí Pronto para pegar a estrada Olha só Hoje em dia está bem difícil as coisas Mas um dia a gente chega lá 14 caixas né 14 caixas 14 caixas aí Uma sapiranga de volta O que mesmo anjo Bom galera Mostrando um pouco das abelhas do seu auxílio aqui em bom princípio O mosquitinho né Isso aí Olha só O tal do mosquitinho Ele fez umas mudinhas para nós Da fruta do sabiá Para dar onde der né Está aí o Alan Está aí o Alan fazendo o registro dele Está todo mundo Está aí o homem aí Olha só Eu achei que ele conseguiu uns 3, 4 galinhas ali Eu quero ver achar um meio que traz Ele também trabalha com caixa de abelhas apes aí Olha só Então tá galera Quem não é inscrito no canal lá Se inscreva Ativa o sininho Comenta E quem não gostou Também dá o de like lá Estamos aí Nem tudo é 100% Então tá Um forte abraço a todos Até a próxima Valeu Tchau